O sol raiou no terreiro do samba, o ninho de páscoa, trevendo de bolas, ao som da gloriosa bateria. E aí a noite, é brilho de filha, o canto é forte, é da linha, vem com a Unidos Samba. Alô, Unidos! Vem pra cima, vem com tudo! Helena do Alíbe é luz, luz é o poder da visão. Conraindo o Oriente, mas nasceu Ludovicense, pra reinar no Maranhão. Luz que dá inspiração, abençoada, fé e devoção. Lutou, trabalhou, venceu, a caminhada foi difícil, mas valeu. Fela cidade, seu nome floresceu, nada foi sorte, foi obra de dor. Lutou, eu disse contato, assim diz o tema, amor caridade, é o seu poema. Lutou, eu disse contato, assim diz o tema, amor caridade, é o seu poema. A medicina abertou, logo multiplicou, a sua missão. Em prol de um povo sofrido, abriu os braços, estendeu as mãos. Pede cá de toda a gente, a sua presença, essa emoção. O sol raiou, o terreiro do samba, o nido de Fátima, celeiro de bambas. Ao som da gloriosa bateria, clareia a noite, é brilho de bambas. O canto é forte, é de arrepiar, vem com a unida do samba. O samba maior, o terreiro do samba, o nido de Fátima, celeiro de bambas. Ao som da gloriosa bateria, clareia a noite, é brilho de bambas. O canto é forte, é de arrepiar, vem com a unida do samba. É lenda, é lenda, a sua linda é luz. Luz é o poder da visão. Com raiz do oriente, mas nasceu no doviscê, sim. Pra reinar no maranhão. Luz que dá inspiração, abençoada, fé e devoção. Luz que trabalhou e venceu. A caminhada foi difícil, mas valeu. Velha cidade, o seu nome floresceu. Nada foi só, foi a obra de Deus. A medicina, a medicina abraçou, topo multiplicou a sua missão. Em prol do povo sofrido, abriu os braços, estendeu as mãos. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção. Médica de toda a gente, a sua presença é só emoção.